Saudações a todos, meu nome é Diego Andrade, senhor e presidente da World Games E agora eu vou te mostrar tudo que essa empresa pode proporcionar se você tomar a decisão Como todas as pessoas estão tomando Somos uma empresa apaixonada por compartilhar sucesso no mercado de games Setor que já movimenta mais de 200 bilhões de dólares ao ano E você pode pegar parte dessa pizza Uma grande fatia se você entender e pegar a visão desse negócio Eu vou te passar aqui em primeira mão tudo que a World Games vai te proporcionar Nós temos como missão, como você está vendo aí na tela Levar conhecimento e oportunidade a todas as pessoas ao redor do globo A nossa visão é clara sobre o forte crescimento e mudança real na vida das pessoas Com o mercado de games nos próximos anos Valores, reconhecimento do potencial humano Pois juntos buscaremos a realização de sonhos Com o espírito de uma família, unindo forças para atingirmos a excelência Como lucrar conosco? Você tem duas maneiras de ganhar dinheiro aqui A primeira é sobre o teu capital investido Que eu vou te falar mais à frente E a segunda é formando equipe Claro que você não precisa, não é obrigado a convidar ninguém Você pode ganhar apenas do seu capital Sobre aquilo que você vai aplicar e investir na nossa estrutura Você vai ganhar por 50 dias úteis 4% do seu capital Então tudo depende de você tomar a decisão e investir de R$90 até R$300 mil Você pode ter a parceria conosco aqui Então 4% ao dia durante 50 dias é muita grana Se você ainda não parou para analisar Faz um cálculo básico aí do quanto você vai investir E já faça a conta Você vai dobrar teu capital em 50 dias Nós temos também uma forma de ganho Que é com equipe Para aquelas pessoas que gostam de trabalhar Convidando pessoas, convidando amigos para participar Você pode ganhar em 12 níveis de profundidade E lateralidade é infinita Aqui não tem limite Você pode convidar quantas pessoas você quiser Então no primeiro nível você ganha 8% Segundo nível 3% Terceiro nível 2% Quarto nível 2% Quinto e sexto nível 1% E dependendo do teu nível Tu pode ganhar até o décimo segundo nível E aí como você está vendo Está o nosso plano de carreira muito simples de entender O player é aquele consultor que entrou no negócio e ativou seu pacote E não precisa indicar ninguém Se é player, a nossa empresa E o player 1, o world player 1 É aquela pessoa que indicou 7 amigos para o negócio E movimentou 6 mil reais na companhia Passa agora a não ganhar mais 8% dos seus indicados diretos Mas sim 10% E 5% em segundo nível E você destrava até o décimo segundo nível do teu plano de carreira Que ganha O world player 2 A regra é a mesma coisa Só que você precisa ter 16 diretos ativos E uma movimentação de 70 mil pontos 70 mil reais Porque aqui 1 real é 1 ponto Então além de você ganhar muita grana Aqui você vai ganhar um prêmio da empresa Com a caneta Man Blanc Ou o valor de 2.500 reais em dinheiro Você que decide o que você vai preferir Então o world player 3 Você tem que ter 43 diretos ativos E ter um movimento de 470 mil reais De faturamento no teu negócio E você vai ganhar um iPhone 15 Pro Max Ou o valor de 5.500 reais em dinheiro na sua conta E aí vem o pin mais desejado O pin de Master E esse aqui você precisa ter de 117 diretos ativos E uma movimentação de 2 milhões e meio de pontos 2 milhões e meio de reais E você vai ganhar um Jeep Compass 2024 Ou um valor de 150 mil reais Você que escolhe Então esse é o nosso plano O nosso world experience Então você vai viver essa experiência Se você tomasse a decisão de construir uma equipe Nós temos aí como você está vendo na apresentação E você pode pedir isso em PDF A quem te enviou esse vídeo As regras para recebimentos Pagamentos Saque de rede Divisão de lucro Rendimento do teu pacote E saque de rendimento Então tudo isso aí Você está bem claro pra você Qualquer dúvida Pergunta a quem te enviou esse vídeo Esse é o nosso negócio Seja muito bem-vindo Meu nome é Diego Andrade Eu conto com você Para construirmos a maior comunidade De pessoas que mudarão de vidas E mudarão vidas daqui pra frente Estamos juntos O futuro é agora